Esse dóim aqui é ótimo, que ele pega toda essa tensão aqui. Ah, que delícia! É o ponto da dor de cabeça. Ah, que maravilha! Tá vendo? Agora eu vou botar um dedinho. Opa, tamo de volta aqui. E metro sexual, cuidar o pepino. Tá bom. Kiabo, fala pra gente dessa máscara que você tá usando. Como é que é isso? Rapaz, isso aqui é uma maravilha aqui, porque isso aqui resolve todos os problemas de pele aqui, viu, rapaz? Vive sim. É, a olheirinha resolve bem. Meu querido Kiabo, eu vou dizer o seguinte pra você, que o primeiro metro sexual da história pode ser... Ih, rapaz, caiu aqui, mano. Caiu o pepino? Ah, meu Deus. A louca! Ai, gente, não bota! Tá cheio de micróbio! Ah, meu Deus do céu! Para, tá cheio de micróbio! Ah, meu Deus do céu! Mentira, isso aqui só que eu tirasse pepino, maldito! Ai, não se faz isso com comida no Brasil, não, tá? Ah, meu Deus do céu! Pra dizer uma coisa. Agora, tem atitude... Tem também, por que não? Agora, temos um e-mail aqui, que nos pede uma coisa absolutamente metrosexual. Antes, só citando o grande Pepeu Gomes, que disse o seguinte, em uma letra de sua música, na música masculino e feminino, ele disse, Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Tá aí. Grande Pepeu! Grande Pepeu! Grande mártir do rock and roll! Agora, o e-mail que nos chega é de Rafael Bletty, e o Rafael Bletty, de São Paulo, ele mora no Campo Belo, ele pede pra gente uma música dos Backstreet Boys. Então, uma coisa completamente heterossexual para terminar o programa de hoje. Vai, Kiabo! E aí O que é isso? O que é isso? Eu tô me sentindo no Chaves aqui fazendo isso, uma cagada With my heart, with my heart Quit playing games with my heart Vou no banheiro me depilar Quit playing games with my heart Quit playing games with my heart Quit playing games with my heart Vou no rabajar, I'm leaving I shouldn't know from the start Quit playing with my heart Quit playing games with my heart Quit playing games with my heart